Chegou a hora que você espera tanto em nosso programa, a hora de brindarmos com uma cervejinha com a chancela da melhor Grau Distribuidora. Segue a gente nas redes sociais ou então aponte a câmera do seu telefone para o QR Code que vai direto para as redes sociais da Grau, tá? Vamos devaciar? Pois é. Ai, ô maravilha. Ai, o copinho gelado da Devassa. Muito bom, muito bom, muito bom. Gente, eu percebi uma coisa bem interessante. Durante, de vez em quando a gente faz a ronda lá em Atafona, em Bruçaí, Solzão, na Barra. A quantidade de pessoas, principalmente no polo gastronômico lá em Bruçaí, que eu estive lá passando rapidamente com o meu afiliado, e a gente desceu com o meu peixinho. 90% das mesas tinha o Devassa. Você acha que eu não observo, não? Então, presta atenção em tudo, tudo. E é claro, né? Uma puro malte que é espetacular, com o sabor do Brasil. Uma cerveja que cai bem com tudo, qualquer tipo de alimento, ela harmoniza. Porque ela é única e tem promoção. Você vai encontrar a Devassa na latinha tradicional, no latão, 600 ml, ou, então, na versão litrão. A joia litrão, geralmente, é muito bom. Você vai fazer um evento em casa, tem um Devassa, um preço muito bacana, e com promoções, inclusive, você pode ganhar a Devassa comprando algumas, tá? Só seguir a gente aqui. Então, dá uma ligadinha. Procura meu amigo Iago, procura meu amigo Siqueira, o Igor. Procura tomar o mic, que a galera vai te deixar a par de toda a situação. Ó, ó o bagulhinho, ó, ó. Gelata. Gelata. Sente o clima. Sente o clima. Sente que cor da delícia, ó. Oh, maravilha. Bebida não combina com direção. E se dirigir, não beba. Ok? Sente o clima. Liga pra Grau. E tenha Devassa em sua casa ou em seu estabelecimento. Você não vai se arrepender. Custa o benefício e sabor. Fui. Sente o clima. Ai, gelada. Santo freezer abençoado que a Grau mandou pra mim, tá? Pois é, todos a bordo aqui dentro desse perigo, ó, pá. Turma, o negócio é o seguinte. Vou continuar apreciando a minha Devassa, que você vai passar na Grau e vai conferir de pertinho o que a empresa vai lhe proporcionar. Não só cervejas, mas todos os tipos de bebidas. Se você gosta de um bom gin, lá tem. Se você gosta de uma boa vodka, lá tem. Um bom whisky também tem, com preço diferenciado. Uma jóia? Turma, vamos cozinhar. Mas vamos cozinhar. Uma receita prática, gostosa e refrescante. Cozinhando pra você e com você. Cozinhando com você de hoje, muito especial. Claro, né? No clima da estação mais quente do ano. Verãozão tá aí, ó. Nosso programa NET trazendo toda semana muita coisa boa. E essa é a minha convidada. Ela é fixa no programa e sempre ela tá trazendo novidades. E hoje a gente vai trazer uma receita refrescante, com um custo-benefício muito bacana, porque você não gasta tanto. E outra coisa, um prato de origem peruana. Marcelo, isso é isso mesmo? Saudade, feliz ano novo. Estamos de volta. Estamos de volta. E tem novidade vindo aí, não tem? Muita coisa nova. Muita coisa nova. Tem programa novo e tem cozinha nova, não tem? Com certeza. Tudo novo. Pois é. 2020, a gente tá na área. Fala, amiga. O ceviche é um prato peruano, de fato, não é? Isso. A origem do ceviche é peruano. Eles usavam essa forma de cozinhar o peixe, né? Porque a gente vai cozinhar o peixe no limão. É chamada de marinada, não é isso aí? Isso, é uma marinada. Eles descobriram isso por acaso, porque saiam pra pescar, ficavam muito tempo no mar e acabavam perdendo muito, não conseguiam. Exato, é conservar, né? Não, se eles levassem o gás, cabia menos peixe no barco. Entendi, entendi, entendi. Então eles por acaso descobriram que a acidez do limão... Cozinhava o peixe. Cozinhava o peixe. E tem um tempo específico, assim? Quanto mais tempo... Mais cozido ele fica. Mais cozido. Então 15 minutos eu acho o suficiente pra gente não perder a textura do peixe. Bacana. E também varia de acordo com o peixe. É isso que eu ia perguntar pra você. Qual peixe que geralmente se usa no ceviche? Eu como muito com peixe branco. Exatamente, mas pode fazer com salmão, com atum, fica excelente. Mas normalmente a gente usa o branco. Hoje a gente vai usar uma tilápia. Mas sério? É, uma tilápia. É um peixe com um custo incrível. Exatamente. A gente aqui vai usar 500 gramas. Você vai pagar em média aí, em 500 gramas de tilápia fresca, 15, 20 reais. Tranquilo? Tranquilo. Sem problema nenhum. Então assim, é uma receita. Essa receita pronta, ela vai custar em média 25 reais no máximo e serve seis porções. Pois é, cara. Por uma entradinha, tudo de bom. Perfeito. No verão agora, a gente não vai usar fogão, forno, micro-ondas, nada. Cara, não suja nada, né, cara? É uma preparação totalmente limpa e fria. Bacana. O que tem aqui que o Marcela fala pra mim? A gente vai usar primeiro, né, o peixe. A tilápia. Isso, vamos deixar ele dar uma marinada pra depois agregar os outros ingredientes. Uma pergunta, curiosidade minha aqui agora. A tilápia tem osso, não tem espinha, quer dizer, não tem? Como é que é? Tem. A tilápia, ela tem mais aquela espinha dorsal, a principal, e poucas nas extremidades. Mas quando a gente faz o filé, a gente consegue deixar 100% sem espinha. Cara, ele tá branquinho, cara. É, o ideal pro ceviche é um peixe de carne mais firme. Certo. E com menos espinha, porque o risco é menor. A gente vai comer... Verdade, comer fresco, né? É. Vamos lá. Então a gente vai ao peixe. Cara, muito legal, cara. Falar uma coisa pra vocês. É, é, é... Quanto de limão, rapidinho, fala. Aqui tem 10 limões. 10 limões? Qual limão você tá usando? Taiti. O tradicional. O que eu fiz? Eu bati com um pedacinho de gengibre. Bacana. Aumenta o frescor? Exatamente. Mas se você não gostar, não precisa necessariamente usar só o limão. Mas tem que ter o limão. Só a laranja, eu acho que ela acaba deixando doce. Eu também concordo com você. Então, assim, eu particularmente prefiro o ceviche com limão taiti. Não, e a moda tradicional é com limão. Isso, pode botar um siciliano pra dar uma... Uma aromatizada. Isso aí, só um aroma, porque de fato a coxão é feita pelo taiti, que é mais ácido. Show de bola. Tá. Colocou 10 limões taiti batidos com gengibre. Eu tomei a porção aí. Eu nem vou colocar tudo pra deixar ele marinar, que depois a gente, se precisar... Complementa. Complementa, tá? Entendi. Bacana. Aqui eu vou botar agora um pouquinho de sal. Sal é a gosto. É isso que eu ia perguntar. Estava procurando o nosso chique, que ia estar aqui, ó, bonitinho. Vamos agora colocar um pouquinho de pimenta do reino fresca, ralada. Qual pimenta você tá usando aí? Pimenta branca? Branca e preta. Você fez o mix. É, moída na hora, porque faz toda a diferença no aroma. Com certeza, cara. O mix de pimenta é tudo. Então, eu vou usar a pimenta do reino. Por quê? Porque eu acho que pimenta é uma coisa muito particular. É. Tem gente que vai gostar, não. O pimenta peruano tradicional, ele é bem carregado na pimenta. É isso que eu ia falar. E a pimenta é pradíssima. É, muito. Então, a gente vai usar aqui a pimenta pra finalizar, porque é uma coisa a gosto. Claro, claro, claro. Não é todo mundo que curte. Então, foi sal, pimenta. Eu vou deixar isso aqui descansar uns 15 minutos. Enquanto isso, a gente vai preparar o de banana. Show. Agora me diz aqui, o que que tem mais aqui pro pessoal saber que vai complementar? É, a gente vai finalizar. O que é servido aqui nessas tacinhas? Na tacinha, isso. Aqui eu tenho salsa, cebolinha e o coentro, que é assim, a alma do cerveja. É a alma da situação, com certeza. É. E a cebola, você usou cebola roxa. Eu vou colocar a cebola roxa daqui a pouquinho. Porque ela é menos ácida também, não é? Eu vou deixar ele só dar uma marinada e a gente vai fazer o de banana enquanto isso. E o de banana é a mesma cocção ou tem uma cocção diferente? A banana, a gente está usando a banana da terra. Imaginei a textura dela que eu estou vendo. Madura, não é? Madura, bem madura. Porque senão ela fica com aquela cicazinha. Esse caldinho que está aqui, é uma laranja que eu botei aqui pra ela não escurecer. Que legal, cara. A gente trabalha com o chefe é outra parada, né, bicha? Nós ensinamos os segredos ainda pra vocês. Desculpa com um pouquinho e a gente vai usar agora aqui esse limão. O restante do limão. É. Aí é uma opção vegana. Totalmente. Muito legal. Aí o que a gente vai entrar aqui? Sal, pimenta. Praticamente parecido com o outro, só que... É a mesma coisa, só que ele não precisa de... Ele precisa marinar porque a banana da terra é uma banana que tem... Uma textura mais firme, né? Sim, ela é mais consistente. Então a gente vai dar... O limão vai quebrar, você vê que ela vai ficar bem mais macia. Mais macia. Aí misturou tudo, tem ordem? Não. Cebola roxa. Davi, acelera aí. Não acelera não. O pimentão. A gente vai colocar um pouquinho aqui pra mudar um pouco a textura. E como a banana vai ficar mais molinha, o pimentão vai dar um croque. Uma crocância. Saquei. E eu tô vendo a pimenta pequena aqui, só que arde feito cão. Muito. Então é uma dica, você vai usar em casa. Abre, tira a semente, pica bem pequenininho. Só um pouquinho, porque... Porque se botar a semente, você tiver probleminha aí, pode correr pro banheiro. Tá bom? Isso aí é uma dica. Voltou. Você lê muito rápido. Sim. Muito rápido. Agora me diz, o azeite você tempera na hora? Então, eu deixei ele marinar um pouquinho aqui com limão, pra gente não atrapalhar. Porque senão o azeite vai ficar, vai envolver o peixe e vai dificultar o limão, né? Entendi. Então a gente agora vai regar com azeite. E é bom, gente, vocês usarem um azeite com um pouco... Uma acidez bem baixa, por deixar o azeite ficar realçado, não é, Marcela? É, porque aqui a estrela não é o azeite, né? Pois é. É o limão e, no caso, o ingrediente. É, fica uma preparação bem refrescante. Gente, e lindo, gente, lindo. É bonito. Ela vai botar meus tacinhos, cara. A gente vai finalizar na taça, vai colocar pimentinha. Hum, eu vou comer pimentinha, só que sem o carocinho, tá? Deixa eu mostrar pra vocês uma parada que Marcela trouxe pra gente harmonizar junto com o ceviche. Gente, isso aqui é um sushá. Explica pra gente, amigo. Então vamos lá, o que é o sushá? É suco mais chá, né? A gente usa fruta e no lugar da água a gente usa o chá. Nesse caso aqui a gente tá usando a melancia, o chá de cavalinha e hortelã. Cavalinha, o cavalinho que eu sei pouca coisa é um diurético. Exatamente, essa é a intenção. Depois dessa final de ano, férias... Com melança louca. Com melança, a gente acaba ingerindo muito... Retenção, né? Muito condimento, muito sal. Verdade. Acaba bebendo, né? Verdade, verdade. Então isso tudo faz a gente reter líquido. E a função disso aqui é exatamente essa. E funciona de fato, Marcela? Funciona de verdade. Que bacana, cara. Mas tem que fazer um uso continuo, não? É claro que não adianta tomar o sushá e achar que vai acordar magrinha. Exatamente. Então tudo isso tá associado a uma alimentação legal, a prática de exercício físico. Bacana. Mas assim, dá um upgrade na diurésia. Agora me diz uma coisa. A cavalinha, ela tem um gosto bem acentuado. E a melancia é uma coisa mais insossa. Como é que é feito esse equilíbrio? Exatamente. A cavalinha, ela tem realmente um gosto mais... Mais forte, né? Mais forte. Mas tem uma personalidade maior, uma erva. E a gente usa o hortelã pra dar refrescância. Nossa, que de onde vem o sabor, então? O hortelã que é a estrela da parada. Exatamente. O hortelã dá essa refrescância. E a melancia mais docinha também. É, verdade. Então fica assim, é muito mais gostoso do que você beber o chá da cavalinha. Com certeza. Mas isso é de fato, né? A gente acaba ingerindo a fruta, né? É verdade. Você usa melancia, melancia é fruta mesmo? Melancia é fruta. Tirou o caroço, bateu a polpa. Exatamente. Bate tudo e vai ao chá. E o bom é que a melancia já tem bastante líquido também. Exatamente. É uma... Mais verão do que a melancia. É impossível. Vambora. Bota nas taças. Marcela, pra gente ver como é que fica. Tá bom, vamos lá. Vamos lá. Olha só, gente, que legal. E muito prático. Vamos começar pelo de banana que a gente fez primeiro. Gente, é lindo demais. É lindo e é gostoso demais. Acreditem. É muito bom. E vocês que estão aí fazendo uma dietinha, é uma boa pedida. Não é não? Com certeza. É um prato leve, pouco calórico. Isso que eu ia perguntar. Uma banana da terra é uma banana bem calórica, correto? Exato. E o peixe acaba sendo menos calórico. Então, pra quem gosta, eu acho que quem tá fazendo uma dietinha que gosta de peixe, o peixe acaba sendo mais benéfico, entre aspas, não? É, depende do ponto de vista. Mas é uma caloria boa. É, é verdade. É uma coisa do bem que vai nutrir. É diferente de você ingerir uma caloria vazia que não vai te trazer benefício nenhum. Verdade, verdade. Então, a gente tá agregando aqui potássio, várias coisas. Vou fazer um desse agora. Nossa, que incrível, gente. Cara, como o limão muda a cor e a textura do peixe na hora. Impressionante o cozimento que o limão faz com o peixe. Muito bacana, gente. Muito bacana mesmo. Vocês viram que não sujou nada. Tá tudo tranque, tranque, tranque. E eu tô aqui, ó. Água, né? Boca, né? Nossa. Barulho do telefone do Luciano é legal, né? Nossa, muito interessante. Excelente, Staffer. Muito bom. Isso aqui. Maravilhoso. Isso. Isso. A galera do Staffer. Muito boa. Pois é. A outra, assim, ele também, dando o WhatsApp. Ele se fala, sabe como? Grupo, os dois mandando um WhatsApp para os outros. É falta do que fazer. Não é? Ele e o Marcelo aqui trabalhando, um mandando WhatsApp para o outro. Muito interessante. Muito interessante. Acabou? Simples assim. Simples assim? A gente vai finalizar aqui agora, botar a decorar. Isso. Galera, o negócio é o seguinte. A partir de março, todas as receitas que a gente fizer no quadro Cozinhando com Você vai estar no meu site www.fabiabud.com.br. Boa, né? Interatividade com vocês sempre. 25 anos juntinho com vocês sempre, mais perto de mim. Bora? Vamos experimentar? Partiu. Tchau. 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 Queria voltar, não? Tá. Cara, deixa eu falar, Marcos, mentiu? De peixe, já conheceu o sabor. De fato, você se igual arrisca a receita. Vou te dar o peruano. Cara, mas o de banana, o adocicado da banana... Contrasta com a acidez. Com a acidez do limão, cara, sensacional. E a textura da banana também muda. Muda, porque, como eu falei, ela é mais firme e a acidez do limão também cozinha. Sensacional. Gente, e o suchar, você no final, você sente o sabor da cavarinha, mas o hortelã não deixa de ficar agressivo. Incrível, cara. Bem descreta. Muito bom. Parabéns mais uma vez. Nacela é uma chefe incrível. Sempre tá agradando a todos os seus clientes, toda a sua família, todos os seus amigos. Com esse dote que Deus lhe deu e ela sabe muito bem conduzir, com toda certeza. Parabéns, minha amiga. Obrigada. Ó, mês que vem... Novidade. Não, novidade... A novidade, novidade mesmo. É em março. Ah, ainda tem mais verão. Tem, tem mais. Vai preparar uma coisa também, né? O próximo a gente vai fazer uma coisa que o pessoal curte no carnaval. Beleza? Perfeito. Show de bola. Cozinhando com você e ficou por aqui com esta gata que manda ver. Ação do Silício. Acabou. Acabou. Deu a semana. Semana que vem a gente tá na área com mais um programa Inés. Olha, semana que vem a impede, não. Tô cheio de informação. Recebi um monte de médica super, assim, conceituada no mercado. Vocês vão tirar muitas dúvidas de vocês. Foi utilidade pública, sim, que vocês vão gostar demais do programa de semana que vem. Tá bom? Eu continuo devaciando e desejando a vocês uma semana excelente. O mês de janeiro já... Tá quase indo. Pra você ver a velocidade que o tempo está aí acontecendo. Então, não deixe de fazer nada que você pode fazer hoje pra depois. Sabe por quê? Depois o tempo passou e você só pode se arrepender depois que tiver feito. Então, faça o que você quer, mas com consciência. Geralmente, confiando, ó, que tem um cara lá de cima que tá junto com você. Beleza? Boas energias, good vibes. Semana que vem eu tô na área. Fui. 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 Fui.